Aí, o que eu estava falando? Eu estava falando daquela parada de você ter uma crença, né? Então, pensa assim, cara. Você constrói todas aquelas camadas no cérebro e, meu, aquilo dali existe uma predisposição genética para você construir aquelas camadas. Então, além de você ter todas as camadas experienciais, você tem uma predisposição genética que pode aumentar dependendo do ambiente que você se exclui. A tendência de você acreditar mais ou menos em uma coisa, incluindo na sua capacidade, no seu potencial. Então, o que isso significa? Isso significa que, durante toda a sua vida, você constrói uma certa forma de você interpretar o mundo e isso cria uma lente no seu cérebro. Você enxerga o mundo por aquela lente. E essa lente gera coisas que a gente chama de distorções cognitivas. Você começa a enxergar o mundo por meio daquela lente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma crença de incapacidade, você se sente incapaz. Você começa a fazer um cherry picking. Então, você começa a ver só as coisas que você foi incapaz e, além de enviesar para as coisas que você foi incapaz, você começa a distorcer o mundo para o mundo entrar na sua crença. Então, às vezes, você tira nove numa prova e você acha que foi mal porque você se acha incapaz e não foi dez. Portanto, você fracassou. Mas por que a gente tem essa tendência de fazer isso, cara? Não é uma tendência, cara. Tem pessoas que não têm isso. Isso é uma construção que a gente teve durante a nossa vida. Às vezes, as nossas amizades. Às vezes, os nossos familiares. Às vezes, o grupo de amigo. Às vezes, as pessoas vão colocando isso na sua cabeça e sedimentando dentro das camadas que vai construindo uma ideia que você é uma pessoa incapaz. E o único jeito de... E aí, somando a parte genética, né? Somando a parte genética. Mas isso, então, eu posso afirmar que esse tipo de comportamento passa de pai para filho? Tipo... Ou não? Ou... É que tem a questão da... Enfim, toda a questão do ambiente. Pode ser que teu pai não tenha sido submetido a algumas coisas que tornarem ele criativo. Por exemplo... E daí foi para o filho. Você pode ter um familiar mais agressivo. Mas, eventualmente, se você crescer num ambiente que não dispara essa necessidade de agressividade, você não vai ser agressivo. Então, essas predisposições, elas não determinam nada. Elas vão determinar um aumento de propensão de você desenvolver aquele traço de comportamento. Mas o que vai determinar se vai dar problema ou não ou se vai dar muito bom ou não é o ambiente. Isso é uma coisa que vocês, principalmente estudantes de psicologia, tem que entender de uma vez por todas. O que determina o seu comportamento e o que influencia o seu comportamento é o ambiente que você está inserido. Portanto, tomem cuidado com as pessoas que você anda. Tomem cuidado as amizades que você cultiva. Tomem cuidado os familiares que você está dando corda. Porque isso existe dentro de famílias. Eu atendo... Eu sou psicólogo clínico. Eu sei o quanto as famílias, às vezes, podem ser tóxicas para uma pessoa. É que tem que saber filtrar, né? Sabe aquele tio que dá uma risada assim, mas tira onda com a sua cara e não bota muita fé? E depois fala que está tudo bem? Cara, isso machuca muitas vezes. Mas tu... Não sei se tu quer entrar na tua questão pessoal, mas tu passou por alguma coisa que propiciou isso em ti? Essa tua crença de desvalor? Não, cara. A minha maior questão, nesse sentido, felizmente eu nunca tive esse problema em questão em nível familiar. A minha maior questão é que eu sou do interior, cara. É, eu ia falar pessoal do interior. Eu sou do interior, cara. Eu sou de uma cidade com dois mil habitantes. Dois mil habitantes. Eu nasci numa cidade com dois mil habitantes. E eu cresci nessa cidade. Então, até pouco tempo, o meu cérebro estava embebido naquele ambiente. Então, era aquilo que eu achava que era o mundo. E a galera, a tendência é crescer, trabalhar lá, ficar lá... Cara, a tendência é crescer. Aí você tem amigos que, cara, ficam por ali. Aí, qual que é o rolê do final de semana? Ir para o boteco, jogar sinuca e beber. Cachaça com coca. E aí você começa a acreditar que aquela é a realidade. E é aquilo que você tem que perpetuar. E você ignora uma ampla parte do que há fora daquilo. E aí, quando eu fui para a graduação, que foi para uma cidade maior, que tinha setenta mil habitantes, que era bem maior, né? Uma gigantesca, é. Aí eu fui para a graduação e pensei, bom, existe um outro mundo fora disso. Felizmente, eu fiz excelentes amigos na minha graduação. A maioria dos amigos que eu fiz na graduação hoje trabalham comigo. Primeiras pessoas que eu dei oportunidade foram eles. Porque foram pessoas que me ajudaram na graduação. E uma das coisas que eu mais faço é ajudar pessoas que me ajudam. Tá? E hoje todos eles trampam comigo. E... E, cara... Eu... Ali eu percebi que existia mais coisas na graduação. Isso foi um salto gigante que eu dei, cara. Numa cidade de dois mil habitantes. Que cidade que era? Ah, que eu fiz a graduação? Santo Ângelo. Uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Bem no interior. E eu... E eu... Aí eu fiz esses amigos. Pô, uma galera mais esperta, mais religieira, que estudava mais. Os caras gostavam de estudar. E ali eu comecei a perceber, lá pelo quinto período da faculdade, que estudar é bom, cara. Mas antes disso era só cachaça e roler. Só cachaça. Cigarro, cachaça, uma carteira de derby por dia. Quando foi aquela imagem que tu tá apresentando um trabalho com uma caixa da escola? Aquilo foi um trabalho do final de semana, num sábado de manhã, que a professora pediu pra gente... Era um trabalho de psicologia social. Você tinha que apresentar um trabalho de você explicar pra um ET o que era psicologia social. E aí eu me fantasiei de ET colocando uma caixa de escola na cabeça. Ah, então tem um contexto. Tem, tem. Claro, pô. Mas isso era no começo da faculdade? Porque ele era o que? Muito idiota. É, não. Eu já vi isso. Não, pô, aí é demais. Aí isso era no começo. Isso era na metade já, cara. Quarto período, por aí. Quinto período da faculdade. E essa época eu não tinha noção de nada, cara. Sexta-feira, na noite anterior, por exemplo, a gente deve ter ficado bebido até tarde. Igualmente aquela escola da caixa foi bebida. Sim, com certeza. Foi a vez que saiu aquelas barrigudinhas da escola, tá ligado? Sim, era recente. As garrafinhas que eram... O latão? Não, não, a garrafinha. Que era um real, velho. Era um realzinho. Parece uma madeirinha, né? Cara, a gente ia, exato. A gente ia numa... Lá, 24 lá da esquina. Com balde, velho, ia buscar. A gente enchia de casco, balde ia buscar toda noite. A gente ficou um mês bebendo toda noite aquelas escolazinhas. Tu que tá aí assistindo e tomou uma escolazinha, velho. Tu pode ser o Wesley daqui uns anos, velho. Cara, e aquilo lá e cigarro, cara. Eu fumava uma carteira de cigarro por dia. De derby vermelho. Pô, derby vermelho. Derbão, derbão vermelho. E tinha um Fusca depois, eu comprei um Fusca depois. Caralho, tu era um... Não, eu era um tio, cara. Eu era um tio. Clássico tiozão do interior. Eu era um tiozão do interior. Exatamente, eu era um tiozão do interior. Com vinte e poucos anos. Com vinte e poucos anos. Se você vê umas fotos minhas com vinte e dois, com vinte, eu era mais velho do que eu sou agora. Eu tinha sobrepeso, meu rosto era mais velho. Tenta puxar essa foto ali. Deve estar no Instagram. Deve estar no Instagram, uns antes e depois que eu boto no Instagram. Tem no Destaques lá, pô. É, tem no Destaques. Tem no Destaques. É, onde tudo mudou, alguma coisa assim. 2017, alguma coisa assim. Cara, e daí deu... Eu senti muito isso, assim. Eu tava... Eu sempre converso sobre isso, mas eu falei que quando eu tava no... Eu vou falar um pouco pra tu comer. É verdade. Que quando tu tá no ensino fundamental e tu vai pro médio, tudo bem. Tu tá ficando mais velho, mas tua cabeça amplia, assim, velho. Mas a hora que tu sai do ensino médio, cara, e tu vai pra faculdade, velho, tua cabeça faz assim, velho. E agora a hora que eu terminei a faculdade, tua cabeça faz mais assim, velho. Eu acho que é tipo, pra mim, pelo menos, no começo da faculdade ainda não. Mas no meio, parece que dá um... Porra, velho. Tô na faculdade, daqui a pouco é vida adulta. A água batendo na bunda. Só que pensa, isso comigo foi multiplicado na décima potência. Porque tu saiu com o cu do mundo. É, não, não. Eu saí numa cidade muito pequena. Entrei numa graduação. Eu fiz graduação numa... Cara, eu vou falar. Eu fiz uma graduação numa faculdade particular, que é teoricamente mais fácil de passar que uma federal. Sim. E eu fiquei em vigésimo sexto suplente na seleção, cara. Eu não passei, velho. Mas chegou a estudar pro vestibular? Quanto que foi a nota do meu vestibular? 32. 32, cara. Caralho, tu com a memória boa, velho. Eu tirei 32 no meu vestibular. 100. Na universidade, de 100. Eu reprovei. Eu fiquei em vigésimo sexto. Meu Deus. Mas tu chegava a estudar pro vestibular ou tava nem aí? Não, eu não tinha vestibular, velho. Tá louco? Tipo, era tipo algo que teus pais falavam, Paulo, tem que fazer alguma faculdade. Não, meus pais falavam... Eu reprovei. Primeiro que eu reprovei no ensino médio, cara. Primeiro ano do ensino médio eu rodei. Talvez isso eu nunca tenha falado por aí. Puta, gostoso. Olha ali, ó. Olha ali que beleza. Aqui, ó. Com derby na boca. É um derby? Não, esse daí já era, acho que era um Dan Hill. Dan Hill. Na época não tem. Fecha aí, pô. Vai descendo. Essa época o cigarro era barato, cara. Eu acho que tá no destaques. Essa época o cigarro era barato. Cara, que demais, velho. Vai no destaques, vai no destaques. Vai no destaques. Pô, aquela foto da... Da caixa, velho. Eu me miri toda vez que tu põe, velho. Vai em... Aí ali, ó. Mudança aí. Ah, mas fica pequenininho. Vai passando, vai passando. Olha ali, velho. Volta um aí. Olha ali, cara. Olha aquela cara ali. Inchada no trago, velho. Porra, velho. Tava explodindo meu rosto ali, velho. Aí eu comecei a correr na graduação, ó. Comecei a dar umas corridas. E o que que deu um estalinho? A primeira vez que eu conheci o Muzi. Hoje eu janto com ele toda segunda-feira ao vivo, online. O que que te deu esse estalo de começar a correr, de... Cara, a primeira coisa foi quando eu desci de um ponto de ônibus. E... Eu desci de um ponto de ônibus. E fui caminhando até meu apartamento, que eram duas quadras. Daí eu cheguei ofegante. Quase morrendo. Aí eu falei, cara, eu não posso ficar assim, velho. Era uma leve subidinha. Eu falei, eu vou morrer aqui uns tempos. Continuar assim com o meu corpo, dessa forma. Olha ali, ó. Caramba, velho. Acho que foi aquela que tu passou rápido, tá ligado? Feio, mano. A da escola. Mas enfim, acho que o pessoal entendeu. Não, mas beleza. Aí é a parte boa. Ah, ali eu meti o shape. Tá bom, tá bom. Mas olha só, aí o que que aconteceu? Aí eu fiz... Tirei 32 no vestibular. Uhum. 32, cara. Fiquei em 26º suplente. Aí a galera não matriculou e tal, me chamaram. Eu lembro que eu tava dormindo, tocou meu telefone. Eu falei, ó, você passou, vem cá. Porra. Vocês me botaram ainda. Eu não passei. Vocês me botaram ainda. Estão querendo o meu dinheiro da matrícula. Eu tirei 32. Não passei em porra nenhuma. Aí, beleza. Comecei a estudar. Cara, vou te falar a verdade. Eu não lembro boa parte do conteúdo nos primeiros períodos, porque eu ia só pro boteco, 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 boteco. Tomar bebida. E aí... Curtiu esse like? Então não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Curtiu esse like? Tchau.